O circuito que a gente nem sempre observa. Sim. Não é por quê? Convívio, né? Porque você fica prestando atenção. Grande Cortella, para a gente fechar o nosso papo, uma última pergunta aqui que me foi enviada. Eu achei uma pergunta interessante. Parece imbecil. Pode ser considerada imbecil ou profunda. Aí é a sua escolha. Acho que nenhuma pergunta é tão imbecil que não possa ser profunda. E nenhuma pergunta é tão profunda que não possa ser imbecil. Eu já comecei a filosofar. Essa era uma pergunta? Não, não, não. É isso que você fez? Não, não, não. Não, porque eu ia responder. Foi apenas uma reflexão. Dentro dos teus pontos de escolha, eu já ia escolher. Não. Aqui, ele pergunta. Como encontrar propósito em meio a um universo vasto demais para você ter importância? Uma das coisas mais importantes... Como é que o cara sai respondendo? É a gente... Não ouvi a pergunta. Você já ouviu todas as perguntas, Cortella? Não, eu ouvi o que você disse. Você já ouviu... Ninguém te faz mais nenhuma pergunta. Faz. Outro dia me perguntaram por que os kamikazes usavam capacete. Certo? É verdade. Ou por que que antes de dar a injeção letal na pena de morte, por que que antes passa um algodãozinho? Protocolo. É? Protocolo é decisivo. Um algodãozinho na agulha para ficar limpa. Exatamente. Para a pessoa não pegar nenhuma infecção. Uma das piadas que se contava nos anos 1970, quando o ditador espanhol Francisco Franco ainda imperava, ele que foi capaz de tantos horrores na Espanha, é que quando ele estava já em estado de agonia, no ponto terminal, um dos médicos sugeriu que a ele se desse morfina, e o médico particular diz, jamais, eu não quero que ele fique dependente disso, né? Então, esta lógica é do protocolo, é do protocolo. E aí, você pergunta, como encontrar propósito em meio ao caótico? Isso. Ou aquilo que parece sem sentido, aquilo que é o nojo absoluto, como diria Sartre, ou nada contínuo do Alberto Camus, né? A gente precisa lembrar que no universo, antes de eu ser, nada existia como eu e quando eu deixar de ser, nada o será. Isso significa que eu sou único. Uma das formas do arranjo da vida nesse universo sou eu. Portanto, a vida se arranjou de um modo único. Agora, eu sou único, mas eu não sou o único. Tá, perfeito. Não há ninguém como eu, não houve e não haverá, mas não sou só eu que sou. Há outros eus. Isso significa que o meu propósito maior nesse universo, em que se imaginaria, em que não há sentido, aparente é a construção do sentido. Não há um propósito dado, a menos que seja no campo da fé religiosa, a menos que seja no campo do dogma, não há um propósito que aqui está e diz vá, faça isso. O que existe é a necessidade de você edificar, construir, né? Esse propósito. Por isso, meu propósito. Eu quero que eu faça falta. Esse é o meu propósito.